É pelo canto do sabiá laranjeira, o ronco doce do riacho atrás da casa, o chocalho barulhento lá bem ao longe, a fumaça do fogão atrás da caia, o espojado do jumento no tabuleiro e o brilho do lajê do quente. Tudo isso faz da gente um cabra cheio de razão, e é assim que eu reconheço este meu lindo torrão. É a marretada tinindo na folha da inchada, o pé de milho que oferta sua boneca, a macambira dando abrigo ao preá e o trupelo do cavalo à taia da égua, o lençol branco quarando na grama verde, galinha preta pulando pela janela que nem se sente, tudo isso faz da gente um cabra cheio de razão, e é assim que eu reconheço este meu lindo torrão. O aboio firme do vaqueiro paramentado, a caboquinha faceira e apresentada, o pinote dos meninos correndo no meio da estrada, a buchada fumaçando aquele cheirinho bom, o leite mugido no caneco ao pé da vaca, e a cigarra ensurdecendo todo vivente, tudo isso faz da gente um cabra cheio de razão, e é assim que eu reconheço este meu lindo torrão. Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso torrão nordestino, um programa genuinamente do sertão, direto do coração do Ceará, de Kixeramubim para o mundo. Muito bem, agora já com toda a empanada armada aqui, recebendo o nosso primeiro convidado, primeiro convidado do torrão nordestino, esses dois parceiros que muito colaboram para expandir, para reafirmar a nossa cultura nordestina através do forró. Eu estou falando de Evaniel e de Ronaldo do Acordeon, esses dois maravilhosos músicos, competentes e também muito agradáveis. É um prazer recebê-los aqui, e eu quero que vocês abrilhantem esse nosso programa, como só vocês sabem abrilhantar. Isso vocês estão trazendo aqui hoje, representando o Regional Água de Cabaça, não é isso, Evaniel? Isso, Regional Água de Cabaça. Regional Água de Cabaça. Água de Cabaça? Água de Cabaça é um negócio bom, né? Eu costumo dizer que a água de Cabaça... Para quem conhece, sim. Costumo dizer que a água de Cabaça, ela alimenta e refresca. Justamente. Né? Você já tomou muita água de Cabaça? Bastante. Já? E o Ronaldo também, Ronaldo? Também. Boa, né? Águinha fria, lá na moitinha, no roçado, é gostoso demais. Mas me diga uma coisa, de onde é que surgiu essa ideia de trazer o Água de Cabaça? Quais são os objetivos do Água de Cabaça? Ele tem um objetivo específico, porque, pelo que a gente andou conversando anteriormente, não é uma banda propriamente dita, não é um conjunto que tem o propósito de fazer forró tradicionalmente como se faz, né? Justo. Tem um fim muito mais filantrópico, né? Justamente. Essa que é a realidade. Na realidade, a gente tem outro projeto que a gente trabalha. O Água de Cabaça, a gente sentiu a necessidade de criar já para o forró mais tradicional, do nosso pet-serro. Mais regionalista. Mais regional, justamente. E é isso aí que você falou, já. E atendendo já também a um público, não é isso? Com certeza. O público tido como o público da terceira idade, não é isso? Foi inspirado, o Água de Cabaça, pessoal, ele foi inspirado na terceira idade, né? Porque como nós temos aqui na cidade de Kirambi muitos grupos que trabalham com atividades para idosos, o Evaniel e o Ronaldo, eles se inspiraram e quiseram fazer uma espécie de voluntariado, não é isso? Isso. E é um estilo que a gente se identifica bastante. E a gente sentiu necessidade de fazer esse projeto e, graças a Deus, está dando certo. A gente já tem o Água de Cabaça em redes sociais, né? Já está divulgando. Já está no canal no YouTube, né? Eu sempre vejo lá o repertório, o repertório do Água de Cabaça já fica lá, né? Quem quiser acompanhar. A galera que quiser acompanhar, é só pesquisar Água de Cabaça no YouTube e vai reclutar por lá. Está dando certo. Certo. E me diga uma coisa, como é que faz se você, por exemplo, eu trabalho com um grupo de idosos, né? Isso, por certo. Idosos. E aí eu gostaria de, sei lá, agora no São João, por exemplo, né? Ah, a gente queria fazer um forrozinho aqui para os nossos idosos e tal. Como é que a gente faz para chamar o Água de Cabaça e ir lá animar essa festa? Você entra em contato comigo e a gente, telefone em contato 9338-6897, você entra em contato com o Evaniel e a gente está lá, com todo o Brasil. Certo. E para a gente não tem... E quanto é o cachê? Isso aí a gente conversa. Isso aí a gente conversa. A gente conversa. Pagando as despesas da viagem, a presença está marcada. Aqui não lhe falei, aqui já é um... É um hobby. Não é o comercial, propriamente dito. Exatamente. É um projeto que graças a Deus também vem dando certo. E esse aqui a gente é como o hobby da gente. Pronto. Uma coisa que a gente se identifica e senti a necessidade de fazer esse... Certo. Evaniel, conta para a gente como foi que você se aproximou da música? Desde que idade você toca? Porque você toca também acordeão, não é isso? Não, acordeão eu nunca tive interesse. Toco teclado. Ah, certo. Toco teclado. Na realidade eu estou costumindo dizer para o menino que teclado eu aprendi a tocar, mas por necessidade. Uhum. Tinha necessidade de ganhar alguma coisa, de trabalhar, porque eu venho da roça. Certo. Eu tenho orgulho de dizer isso, né? Sou filho de agricultor, de agricultura. E quando vim para a cidade, comecei a ver a galera tocando e aquilo me despertou aquela vontade e eu fui. E enveredei pelo caminho, encontrei muitos parceiros bons e tamo por carro. Tem idade certa. E o nosso grande sanfoneiro, Ronaldo? Já toca desde que idade, meu irmão? É, Félix, eu toco desde 12 anos de idade. Desde os 12? Até porque todos nós, né, pela vontade de Deus, a gente nasce com a vocação para praticar alguma coisa, né? No meu caso, devido às tendências e às raízes da família, que tudo são de tocador, sanfoneiro, nós nascemos bastante sanfoneiros. Ah, já tem uma tradição familiar. Ah, pai, mãe, primo, avô. Seu pai era sanfoneiro? Sanfoneiro foi quem me ensinou. Sua mãe tocava o quê? Sanfoneiro também. Olha aí, rapaz, que coisa boa. Ainda, eles são vivos? São vivos, graças a Deus. Ah, vamos ter que trazer eles aqui para fazer um dueto de sanfona qualquer dia desse, hein? É verdade, tá bom. Pois é, e aí as coisas são desse jeito. Eu tenho o costume de dizer que Ronaldo tem mais ano de sanfona do que eu de idade. É verdade. E o pior que é verdade, né? É, é. É ligado, mas acha que é só um bordão, mas não é verdade. Tem mais ano de sanfona do que eu de idade. Interessante. É o mestre da sanfona, né? Então vamos fazer aqui alguma coisa para mostrar para o nosso público em casa que o água de cabaça realmente alimenta e refresca? Vamos lá? Bora. Vamos lá. Fica a critério de vocês o repertório. Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Lampião acesa e guarda-roupa escancarado Vestido amassado debaixo de um batom Copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa estrela que meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado de meu velho a voz de caçador Que tentação Que tentação Minha morena me beijando feito abelha Lua malandrinha sob a brestinha da teia Fotografando meu cenário de amor Esse é o regional água de cabaça Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Lampião acesa e guarda-roupa escancarado Vestido amassado debaixo de um batom Copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa estrela que meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado de meu velho a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijava feito abelha Lua malandrinha sob a brestinha da teia Fotografando meu cenário de amor Numa estrela que meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado de meu velho a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijava feito abelha Lua malandrinha sob a brestinha da teia Fotografando meu cenário de amor A sanfona de seu Ronaldo Acordel É diferente Eita O negócio é bom rapaz Eu tava com sede já passou Pra você ver como a água de cabaça resolve o negócio viu Resolve e resolve ligeiro Ô Ronaldo Quando você tava aprendendo a tocar sanfona Porque assim Eu também me engraço muito de sanfona Muito embora Não tenha tido a oportunidade de ter acesso ao instrumento quando mais novo Certo? Mas agora Recentemente eu tenho feito alguns estudos assim Muito de forma pessoal Autodidata mesmo E a gente encontra muita dificuldade quando você vai combinar O teclado com o contrabaixo Não é isso? Verdade Né? Que tipo de exercício a gente pode fazer assim pra Encaixar melhor esse negócio? Bom aí só o tempo Só o tempo né? Você vai praticando Você vai exercitando o instrumento E aí com o tempo dá certo Aí tudo clareia Aí sua mente vai Encaixa tudo direitinho E dá certo né? É isso É porque o que a gente observa aqui Os exercícios que você encontra por aí Hoje a gente com a ajuda da internet Tá muito fácil né? De você se iniciar pelo menos em alguma atividade Mas você percebe que o que os exercícios indicam Por exemplo a questão do acordeon Né? Um tipo de exercício aqui no contrabaixo Nos contrabaixos Que é diferente de quando a gente vê o sanfoneiro tocando Por exemplo Eu te vi agora tocando aí E eu vejo que você trabalha os baixos Né? Diferentemente do que o exercício Que você encontra nos tutoriais Por exemplo Né? Existe realmente essa Essa diferença? O que lá tá errado? Ou como é que é? Ou aqui é mais simplificado que vocês fazem Ou mais completo? Como é que é isso? Não é assim É Tem que ter a combinação Certo? Porque o tom que tem na tecla Tem no baixo também Certo? Aí se você dá um tom na tecla E no baixo Não der O mesmo tom Aí vai dar errado Mas aí Que nem eu falei pra você Existindo a combinação Dá certo Essa coisa que tu falou aí Da tecnologia Na minha época Não tinha o que tinha hoje Né? A gente ouvia as músicas Pelo rádio A gente Se fosse pegar uma música Não pegava nem no tom original Certo? Era o caminho a gente desse Mas hoje tá muito bom Né? Hoje A internet hoje Mostra até onde é que você bota o dedo Onde é que você Você faz tudo direitinho E se você Foi inteligente Persistir né? Tiver persistência A coisa Desenvolve 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 Vamos fazer mais uma Porque o Água de Cabaça Arruma um zabumbeiro aqui Feito nas coxas O Água de Cabaça é assim O zabumbeiro chega e toca Mas também não vai Se faltar o zabumbeiro Quem tiver na plateia Que souber Já é o zabumbeiro Né? Sinta-se convidado Se faltar o triangueiro Falta o cantor também Falta o cantor também Vamos fazer mais uma Pra gente encerrar Esse nosso primeiro bloco Vamos lá? Vamos nós Faz aí alguma coisa Vamos lá Todo tempo com a dor É pra mim É pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo com a dor É pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco Enquanto o fole vai fungando E vai gemendo Eu vou dançando Eu vou dizendo Eu sou feio pra ela só E ninguém nota Que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando E pra que coisa mais melhor Todo tempo com a dor É pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo com a dor É pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco E tome shot Todo tempo com a dor É pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo com a dor É pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo com a dor É pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo com a dor É pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco Só fico triste Quando o dia amanhece Meu bem se eu pudesse Acabar a separação Pra nós viver Igualado Dois sangue Dois sangue Dois sangue E nosso amor Pede mais suga Pra que essa Que nos dão Todo tempo com a dor É pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo com a dor É pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco E você está curtindo Regional Água de Cabaça Ao vivo Refresca e alimenta As melhores da Canudos FM Na Sertão TV As músicas mais pedidas Da FM 106,7 Na telinha da televisão Que é feita para você Sábado às 4 da tarde As melhores da Canudos FM Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Fala minha galerinha Eu sou Vanderson Araújo Vocalista do forró Mastruz com Leite E eu também estou Juntinho com a galera Da Sertão TV Sertão TV Feita para você Gratidão É esse o nosso sentimento Por ser a líder Em satisfação da Anatel No Brasil E esse prêmio Não é só nosso É seu também Uma conquista Que a gente tem a honra De dividir com cada um De vocês Que acreditam no nosso trabalho É uma satisfação Fazer parte da sua vida 24 horas por dia 24 horas por dia 7 dias por semana Conectando você Com o que há de mais importante Na sua vida Por isso Comemore com a gente Você também faz parte Dessa conquista Brisanet Conectada com você Primeiro lugar em satisfação Da Anatel no Brasil Trabalho Empenho Entrega Compromisso Sabe por que tudo isso É tão importante? Porque dá resultado No dia a dia do Estado E principalmente Na vida das pessoas Nesses últimos tempos Enfrentamos tudo E superamos juntos E o resultado disso A gente vê na educação Na saúde Na segurança No emprego No desenvolvimento Nos quatro campos do Ceará Resultados de um trabalho Que não para E que chega junto das pessoas Quando elas mais precisam Resultados que estão nos gestos Nos olhares Nas lutas E em todas as conquistas Que seguimos alcançando Porque juntos Avançamos E o resultado São dias melhores Para cada cearense Governo do Ceará Trabalho Que dá resultado Sertão TV Feita Para você Antônio é o cristão De todos os tempos Ele é o amigo dos pobres Batalhador contra as falsidades E a rosa da caridade E a rosa da caridade da igreja Santo Antônio é o nosso padroeiro Uma homenagem do sistema maior de comunicação Continuamos firmes em nossos propósitos O que nos inspira O que faz nossos olhos brilharem E nos motiva É querer sempre mais A Cocalc é movida por energia Desafio e oportunidade Assim todos os dias Alcançamos novos passos Abrimos caminhos E evoluímos Tratando sempre o futuro Como um assunto do presente Essa é a Cocalc Uma empresa da gente Associação러 Música 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 Muito bem, estamos de volta com o Torrão Nordestino Através do canal 180 da Brisa Net Direto aí para a sua casa E também compartilhando aqui desse momento maravilhoso Com os nossos queridos amigos E os amigos do Acordeon Trazendo aqui para a gente o Água de Cabaça Meus amigos, antigamente os sertanejos Principalmente os sertanejos Tinha umas paixões meio avassaladoras Inclusive a história de um camarada chamado Lenço Preto Vocês conhecem? Não Rapaz, a história do Lenço Preto é trágica É assim Lenço Preto era apelido de um peão bem conhecido Rapaz ainda moço Apelido que foi dado por trazer sempre amarrado um lenço preto no pescoço Lenço Preto era querido Era um cabo assim distorcido, sempre rindo Tinha um cavalo bem arriado E o arreio prateado vivia sempre reluzindo Nas festanças, aquele moço Com o Lenço Preto no pescoço era o chada Amorenada E todas as moças que ele via Muita briga elas faziam Para ser sua namorada Vem só, viu? Lenço Preto não ligava E a vida? Ele levava Sem saber o que era o amor Quando um dia de tardezinha Encontrou uma moreninha E daí Hum, se apaixonou E disse Como quem ama Menina Como tu se chama? Tu não queres casar comigo não? Você é minha mulher? Eu sou rosa Ela responde Sou filho do Zé Marconi Mas sua serei se você quiser Lenço Preto um dia topou com o Marconi E falou tudo quanto desejava O Marconi ficou assim Muito atrapalhado E chamando o moço assim de lado Contou o que se passava E disse Olha Nós criamos essa menina Desde que era pequenininha Mildinha assim Mas ela não sabe de nada Mas se é esse o seu entendo Eu permito o casamento Porque Lenço Preto Você até que me agrada Aí Deu tudo certo Aí bem Quando foi Seis meses depois Já estavam os dois na capela Se casando Nisso entra de repente Um espanto dos presentes Um estranho foi chegando Aí Chamou o padre assim de lado E lhe deu algum recado Que o padre amarelou E Lenço Preto Quis saber o que aquilo vinha a ser E o padre então se falou Lenço Preto Um momento Está suspenso o casamento Ou se resolva esta situação Isso Isso eu sei Que é muito duro Mas É contra a nossa lei Casar irmão com irmão Pois não era irmão Rapaz Como é que pode um negócio desse E aí O que aconteceu Eu também nunca presenciei Mas pode acontecer Como é no caso Do Lenço Preto Agora que paixão Tão avassaladora Que Não podendo os dois Consumarem o seu amor Resolveram Tirar a própria vida Se Se envolverem No próprio torrão Do destino da morte E por falar em torrão Meus caros Vocês enquanto músicos Enquanto músicos Como diz Na letra do Milton Nascimento O artista tem que ir Aonde o povo está Não é isso? E Obviamente Você precisa sair Muitas vezes Do seu lugar Do seu vilarejo Da sua cidade Muitas vezes até Do seu estado Ou do país Quem sabe E Andar Por outros torrões Esquecendo ali O torrão natal O seu lugar De infância De nascimento Isso aconteceu com você E o Daniel? Sim Durante algum tempo? Sim Durante algum tempo Mas Sempre senti Muita saudade de casa Fui Fui para São Paulo Um tempo Só aguentei Passar 15 dias Chorava todo dia Chorava que nem Menino novo Todo dia que nem Menino novo Ia voltar 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 E só Me aquentei quando voltei Nunca tive Mas você foi Para exercer a função Musical Também 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 Era juntar Fomos com a vontade De comer Que ia trabalhar E também lá Ia arriscando As aventuras musicais Só que meu amigo Não deu Quando cheguei lá Bateu saudade de casa Saudade grande E o negócio pegou Chorava igual Menino novo A distância E curioso Que a distância Ela tem a capacidade De aumentar a saudade Porque você pode Se você vai até aqui A capital Nossa capital Fortaleza E você passa Um, dois, três dias Lá longe da sua família Você sente saudade Mas é uma saudade Menos doída Justamente Agora quando você vai Para mais longe Aí a tendência É uma coisa assim Parece que se intensifica Não é verdade E você Ronaldo Você já saiu Teve que sair daqui De Xerambim Para outros cantos Em função do trabalho De sanfoneiro Já Tive que sair Já fui para São Paulo E passei uma temporada Por lá Quanto tempo? Eu cheguei a passar Seis meses Seis meses Seis meses Aí Bateu É O que o parceiro Evangelho falou A saudade Até porque Todas as pessoas Passam por isso O nosso ídolo Luiz Gonzaga Para poder subir Teve que Luiz Gonzaga Um grande exemplo Ele fez uma música Na chegada em casa Essa retirada De você sair Dali do seu ninho É verdade E arriscar Se arriscar A conseguir A construir A constituir Um futuro diferente Ali Colocando em prática Aquilo que você mais ama fazer No seu caso Tocar a sanfona E no caso do Erraniel Também É verdade Verdade Cantar E tocar O teclado dele É isso Todo mundo passa por isso É verdade Tranquilo Mas aí a saudade venceu Foi maior Venceu Quando a gente chega em casa Mas aqui mais próximo Vocês já escurrutearam tudo Fortaleza Crato Os estados aqui mais próximos E assim Tinha um detalhe Que eu Cara Eu estou aqui Pelo objetivo Mas eu não estou bem Então quando eu voltei No meu caso Cara É daqui Aqui está no certo É aqui mesmo Já foi Você sente muita saudade Cara Eu Luiz Gonzaga Até disse Foi exemplo De sair Para tentar A vida fora E deu certo Graças a Deus Mas no meu caso Aqui para mim está ótimo Lógico Ninguém está dizendo Que né Mas Para longe do meu povo Não dá para me ficar Não Então a saudade bate Eu quero voltar Fala mais forte Fala mais forte Sem sombra de dúvida É muito melhor você É justamente isso que você falou E você estando aqui Também Você não está ficando impedido De fazer O que você gosta de fazer Não é isso Se a gente vai tocar aqui Senador Boa viagem A gente vai Meu irmão A gente viaja três pessoas Eu, Ronaldo E meu irmão O que é que acontece Você vem naquela Quando chega aqui Que você vê as luzes da cidade Já lhe dá aquele Agora estou em casa É interessante É A gente realmente se apega muito De esse jeito Aquilo que é nosso Mas vamos lá Vamos fazer mais uma musguinha Vamos Vamos fazer mais uma musguinha Para o pessoal em casa Vamos lá Deixa eu pegar aqui O instrumento Que Que me der Eu não sei Quem foi que soprou Nos ouvidos deles Cadê? Eu não sei mais Nem colocar É por aqui mesmo Você descobre Nos ouvidos deles Que O apresentador Poderia Tocar Estes abumbas Eles arriscaram Deu certo Deu certo Eu acho que deu certo Não sei O pessoal aí de casa Que vai saber Dá a nota O que é que nós faz agora? Se eu morasse aqui pertinho Todo dia eu vim te ver Te trazer um par de cheiro Nega Pra derramar em você Bote seu vestido novo Nega Vamos antes de chover Bote seu vestido logo Nega Se tirar me dá prazer Quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando um belo sorte Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia Noite e meia E até logo Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vim te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vim te ver É a sanfona de seu Ronaldo Acordeon É diferente das iguais Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vim te ver Lhe trazer um par de cheiro Nega Pra derramar em você Bote seu vestido novo Nega Vamos antes de chover Bote seu vestido logo Nega Se tirar me dá prazer Quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando um belo sorte Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia Noite e meia E até logo Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vim te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vim te ver É isso aí Vamos ali na cozinha Tomar um copinho d'água Daqui a pouquinho A gente volta com mais Torrão Nordertino Até já A Sertão TV A Sertão TV resgatou Do fundo do baú Um clássico dos anos 60 Que ficou eternizado Para sempre na nossa memória Jenny é um gênio Tony Nelson é forçado A aterrissar em uma Remota ilha do Pacífico Lá ele encontra uma garrafa estranha Que é levada para a praia Quando ele abre Sai um gênio Chamado Jenny Com um piscar de olhos E um balançar de cabeça Bárbara Eden Fará seus sonhos se realizarem Jenny é um gênio Sexta às 19h30 Horários alternativos Segunda e quarta Às 15h30 Canal 180 da Prisanete Matando a saudade com você Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Olá pessoal Eu sou Adriane Saldanha E estou ligadinha na Sertão TV Feliz demais por saber Que agora temos uma TV No coração do Ceará Para mostrar a nossa gente Sertão TV Feita para você Nunca fomos tão conectados Conectados a memes de gato E aos grupos de trabalho Conectados com roqueiros Forrozeiros E a turma da Zumba Conectado com gamers Conectados com veganos Torcedores Com pretos Brancos Amarelos Conectados com os nerds E com as feministas Conectados com youtubers Ciclistas Hipsters Ativistas Conectado com o mundo Conectado com você Brisa Nerd Sistema maior de comunicação Orgulho de ser do Ceará Rádio Campo Maior Campo Maior Informação Informação Música Música E participação popular Reunidos com o padrão 840 A sua M preferida Não dá pra mudar Há mais de 20 anos A Odontoarte Cuida da assinatura Dos seus momentos mais felizes Até hoje Foram milhares de usuários Quase um milhão De atendimentos por ano Nossos planos Conquistam a confiança De milhares de famílias E de empresas Que prezam Por um atendimento Diferenciado E de muita Mas muita Qualidade Tanto pela nossa Rede de clínicas Próprias Quanto pela nossa Ampla rede De dentistas Credenciados Agora Chegou a hora Da Odontoarte Atuar em escala Nacional Estamos expandindo Para todo o Brasil Nos preocupamos Em estar sempre Disponível E com uma Odontoarte Perto de você Somos especialistas Em planos Odontológicos E oferecemos Um plano Feito para você E sua família Venha para Odontoarte Venha fazer parte Dessa família Odontoarte Planos Odontológicos De volta então Com o nosso torrão 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 No sentido Que a gente está falando O torrão É isso aí Mas eu conheço Torrão Aqui para nós Nordestinos Aqueles torrãozinhos Você entendeu Torrãozinhos Torrãozinhos de que? Os torrãozinhos Aqueles torrãozinhos O que é O sentido aí É figurado Mas Eu entendo Torrão Como Vamos dizer assim Dois sentidos Torrãozinhos A gente é pequeno A gente pega aquele Bolãozinho de barro Joga no outro ali Ah certo Torrãozinho Torrão E tem também A terra natal Da gente O torrão Que a gente atribui A terra natal Dá vários sentidos Encaixa em vários sentidos Exatamente E você aí de casa Você sabe o que é Torrão? Será que sabe? Para isso Para saber Se você Se os nossos Telespectadores Também conhecem O que é o torrão Do ponto de vista Sertanejo O que é o torrão A gente preparou Para você O deixa-me-ver Se tu sabes E aí O que é Torrão? Torrão? Sim Torrão? Torrão? O que é o torrão? O que é o torrão? Então eu gosto Tem torrão Não tem muito Torrão nenhum Torrão? Isso é baixo Caval Não? Torrão é É um É um Toici Toici Que você Torra e fica o torreio O torrão Para mim Eu acho Um objeto Que já foi Queimado Muito queimado Se torna o torrão Na minha visão Eu sei Que seja Algo nativo Da terra Que é um costume Algo que seja Ligado A terra de origem Torrão é um Pedaço de Barro Alguma coisa assim Torrão Que eu saiba É um bolão De barro Duro Seco É um torrão 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 Eu acho que tem dois significados Torrão é tipo assim A terra da gente Quando a gente vai embora Assim por canto Por exemplo A gente vai pra São Paulo Aí lá a pessoa fala assim Saudade do meu torrão natal Como se fosse a nossa cidade De Xeranguila E tem O torrão também Que a gente chama Torrão de barro Torrão de açúcar Tudo que faz uma bolinha Torrão é um pedaço de terra endurecida Inclusive Eu tenho uma história De quanto criança Vinha eu da escola E um coleguinha Jogou um torrão na minha cabeça Fiquei um mês sem estudar Derrubou 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 E cortou minha cabeça Fui parar no hospital Que bela experiência com o torrão Mas eu não quero mais Para mim torrão é um torrão de barro Torrão é de barro Pois é isso É justamente isso Torrão é isso Então Os nossos entrevistados Na rua Corroboraram aqui O que os nossos Excelentíssimos convidados Comentaram a respeito do torrão Por um lado O torrão Simboliza A nossa terra natal O nosso chão Onde nós nascemos E por outro lado Concretamente falando O torrão É justamente Um pedacinho Um bolãozinho de barro Que a gente Quando menino Gosta de tacar na testa Um do outro Não é assim Emanuel? Tem sim Vamos fazer mais forró? Vamos? Vamos nós Bora? Tchau! 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 Eita aí! Eita aí! Eita aí! Eita aí! Eita aí! Que forró gostoso! De quem é esse forrózinho, menino? Domininhos! Forró? Forró do Coice! Você quer ser um... Um shot do Coice! Rapaz! Eu já levei Coice! Não era tão gostoso como esse não, viu? É! Já levou Coice? Já? Já! Então não diga de que foi, viu? É bom! Ei, Félix! Cara! Tem um amigo da gente que, na realidade, a gente... Eu tiro a curiosidade de... Chegou até a mim esse... 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 Esse shot, né? Aham! Meu amigo Tico! Tico! Tico do que? O homem é fã! Exatamente! Ele fala... Ele gosta, né? Aí perguntei pra Ronaldo! Ronaldo, rapaz! Vou trazer aí! Essa... Essa obra de arte! Foi ele que trouxe a conhecimento! Foi! Ao meu conhecimento! Vamos fazer uma coisinha assim mais... Puxada pro São João! Vamos lá! Tem aí? Alguma coisa que possa ser? Vamos lá! Rocha! Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria com mais de mil! Ver os velhotes atirar de glanadeira e a moçada no terreiro solta fogo sem fuzil! Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria com mais de mil! Ver os velhotes atirar de glanadeira e a moçada no terreiro solta fogo sem fuzil! A menina dá brincadeira, né? A menina dá brincadeira, né? Vamos de café, sempre na mesa! E as menininhas, quando for no outro dia, tem buchada com certeza! Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria com mais de mil! Ver os velhotes atirar de glanadeira e a moçada no terreiro solta fogo sem fuzil! Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria com mais de mil! Ver os velhotes atirar de glanadeira e a moçada no terreiro solta fogo sem fuzil! A menina dá brincadeira, né? Vamos de café, sempre na mesa! E as moreninhas, brincando com alegria, quando for no outro dia, tem buchada com certeza! E a menina dá brincadeira, né? Vamos de café, sempre na mesa! E as moreninhas, brincando com alegria, quando for no outro dia, tem buchada com certeza! Morena, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá, morena bela Eu quero chá Morena, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá, morena bela Eu quero chá Chá, 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 chá Morena bela Eu quero chá Chá, 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 chá Morena bela Eu quero chá Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou o seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV e agende a sua participação no Amigos da Música Espaço aberto para as riquezas da nossa região O seu talento Telefone ou WhatsApp Oitenta e oito nove oito 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 três sete dois treze Vem pra Amigos da Música Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Gente, sou Carolzinha Sanfoneira, estou aqui na sua Sertão TV, a emissora do povo E quero falar pra vocês que quero mandar um abraço pra toda a galera que assiste a Sertão TV Um abraço pra todo mundo Sertão TV Feita para você Todos os dias o supermercado super pra você te espera Com a maior variedade de produtos da mais alta qualidade à sua disposição Promoções diárias e ótimo atendimento Tudo isso em um ambiente climatizado Pensado para seu conforto na hora de comprar Parcelamos suas compras em duas vezes num cartão sem juros Com entrega grátis Rua Conegupinto de Medonça, 108, Centro de Quixera Mobim Contato 88-2149-0126 Super pra você O supermercado da sua família Sertão TV Feita para você Esta é a Canudos FM 106,7 Emissora pertencente à Fundação Canudos Integrante do Sistema Maior de Comunicação Canudos FM Arquifica Nas lojas eletromóveis você encontra tudo para seu lar É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa Além de produtos eletrônicos e muito mais Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região A equipe eletromóveis estará sempre pronta para receber você Parcele suas compras no carnê ou no cartão Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz Lojas eletromóveis em Quixera Mobim e Senador Pompeu O barato é só aqui O que é ter saúde para você? Para mim ter saúde é viver com qualidade Assim como se vive na minha cidade Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor Todo mundo tem dentro de si um lar Corpo é casa que temos que cuidar Unimed Ceará Cuidar bem é cuidar do nosso interior Aclav Lloyd Aclav WTM Aclav WTM O interior Aclav WTM Caboclo roceiro das plagas do norte Que vive sem sorte, sem terra e sem lar A tua desdita é tristonho que canto Se escuto o meu canto, me ponho a chorar Ninguém te oferece um feliz lenitivo És rude e cativo Não tens liberdade A roça é teu mundo e também tua escola Teu braço é a mola que move a cidade De noite, tu vives na tua palhoça De dia, na roça, de inchada na mão Julgando que Deus é um vingativo Não vês o motivo da tua pressão Tu pensas, amigo, que a vida que levas De dores e trevas debaixo da cruz E as crises constantes das quais Sinas e espadas são apenas mandadas por nosso Jesus Tu és nesta vida o fiel penitente Um pobre inocente no banco do réu Caboclo, não guarda contigo esta crença A tua sentença não parte do céu O mestre divino, que é sábio e profundo Não faz neste mundo teu fardo infeliz As tuas desgraças com tua desordem Não nascem das ordens do eterno juiz A lua se apaga sem ter empecilho E o sol do seu brilho jamais te negou Porém, os ingratos, com ódio e com guerra Tomaram-te a terra que Deus te entregou De noite tu vives na tua palhoça E de dia na roça De inchada na mão Acabou com o roceiro Sem lar, sem abrigo Tu és meu amigo Tu és meu irmão Neste lindo torrão Muito bem, retornando aqui Para o nosso torrão nordestino Ô, 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 Evaniel e Ronaldo A gente falando de torrão, né De terra natal, de terra Bolão, de barro e etc, né Coice, né Só me veio à memória um Um objeto Que é o cabresto, né O cabresto ele simboliza muito bem E esse sentimento que a gente está falando aqui Com relação a gente se prender Na nossa terra, no nosso chão, né Você fica quase que encabrestado ali, né Por aquele ar, por aquelas pessoas As amizades, né Tudo isso faz com que a gente se prenda ali A gente não consegue tirar fora aquele cabresto E seguir mundo afora sem ter aquele peso, né Aquele sentimento, aquela dor, né E eu acredito que Graças a Deus A gente não consegue tirar esse cabresto, né Porque é muito bom Muito bom realmente a gente estar ali Onde a gente nasceu Onde a gente conhece todo mundo Onde a gente se sente realmente bem, né Mas por falar em cabresto Você sabe como é que se confecciona um cabresto? Já viu fazendo um cabresto? Já Já? Você também? Já vi já Já viu também? Vamos mostrar para o pessoal de casa Como é que se confecciona um cabresto, né Porque no nosso sertão Além de ter o torrão De que a gente está falando Também existem os grandes sertanejos Que trazem consigo Todas as habilidades Que eles colocam em prática Para facilitar o seu dia a dia E esse é o caso do José Matheus Que a gente vai colocar agora Para você de casa assistir Porque no meu torrão Tem Muito bem meus amigos Nós estamos aqui Com o José José que é vaqueiro aqui da fazenda Paraná Distrito de Belém Quixaramubim, Ceará E a gente veio até ele hoje Para que ele fizesse uma demonstração De como se confecciona um cabresto O tão precioso cabresto Que auxilia os vaqueiros As pessoas que gostam De estar cavalgando E precisam dessa ferramenta Para movimentar o animal E fazer lá as suas manobras Certo? E aí, José? É muito difícil fazer um cabresto? É muito difícil fazer, né? Vamos fazer Que tipo de cabresto É o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer aquele de corredeira Que serve para um bicho grande Para um pequeno Para um bloqueio Que você quer botar, né? Certo Fazer ele correndo Essa corda aqui Como é que chama essa corda? É uma corda de nalha, né? Corda de nalha Trançada, é isso? É, corda fofa, né? Fofa É Certo Como é que você vai fazer o procedimento? Nós vamos cortar ela aqui Tirar essa peça dela aqui Esse miolo aqui sai? É, eu vou sair Porque fica miolo de correr, né? Sei Aí eu vou cortar ela Queimar as pontas Para poder começar Para poder começar Tá bom A faca é muito amolada Mas dá para cortar, né? Certo Pode focar mais aqui No serviço Para até aproximar mais um pouco Vou tirar essa ponta daqui de dentro Para ela Ficar folgada Tá Ficar correndo aqui Tá Onde é lá É Já aprendeu a fazer o cabelo Tu tem Rapaz, eu Pedi o pessoal fazendo E eu vendo, né? Aham Eu fui Prestando atenção Se eu não gosta de estar perguntando, né? Aham Vou prestar atenção O seu próprio trabalho Exige que você saiba fazer, né? Tem que fazer Toda gente Ficava fofalho E eu pedi os outros Aí fica bem ruim, né? Olha Pronto O seu Zé agora está concluindo A retirada do miolo da corda Não é isso? O miolo da corda, é O miolo da corda Isso aí facilita para o manuseio, né? É, porque às vezes com ela aqui Você enfia e engancha A ponta da corda Que vai enfiando na corda, né? Enfiando na outra Aí aqui já pronto Agora é só cortar esse pedacinho Queimar a outra ponta Aproximando aqui É A faca está meio amolada Mas corta, né? O pior é Amolei Acabei de amolar ela Isso é um barbante? É Um cordãozinho para marrar as pontas Para poder queimar, né? Aham Aí você faz o cabresto Faz ele com outro tipo de corda Também, né? Ou seja Entrando com mais tempo Faz de outro modelo, né? Aí não quer fazer isso de corredeira Que é o cabresto que serve Com o cavalo Serve com o burro Serve com o jumento Você bota ele num bezerro Conforme seja Tem uns que a gente encontra por aí Que ele é feito só No nó, né? No nó, né? É Aquele que é feito no nó É mais difícil Tem uns sete nó Que eu nunca experimentei fazer ele, não Mas um dia eu vou tentar, né? Uhum Tem a cabeçada de gado Que é aquela de dois nó É estrovado E no recaba quiser Essa candeiazinha Vou acender ela aqui Para arrasar Para eu queimar as pontas Colocou fogo na candeia É E agora eu vou queimar aqui As pontinhas, né? Aqui e cá As pontinhas não peteca Ou coisa da cólica Porque às vezes peteca Senão ela vai abrindo, né? É Foi o que você passou aí Na cabeça da cómica Da cómica Da cuspe Para enxugar o fogo Sim Para enxugar o fogo, né? Fazer o arremate É Para fazer o arremate Aqui Que já ficou Mais ou menos, né? Uhum Essa que a gente está fazendo Eu não sei hoje a base Como é que está ficando Aqui de corda E aí para mim fazer o preço Do cabrecho Tem que fazer o preço Da corda, né? Que é Com parecer que ele pega Pegue meio quilo Para fazer um Dez metros, né? Uhum Um cabrecho Com dez metros de corda É Um dez metros fica bom Você faz a cabeçada E já vai com a corda E se não quiser Você faz Só a cabeçada Estrovas E deixa A botuadura Da cabeçada, né? Mas e o preço? Quanto você cobraria Mais ou menos? Não, vamos Vamos Não, eu vou botar Mesmo se eu fosse fazer Eu acho que eu fazia Dez real A unidade O cabrecho com a corda, né? Ah sim O camarada traz a corda É Né? E o serviço Da fabricação Você cobraria Dez reais É, dez reais Isso é Para o outro buraco Essa parte aí Que parte é do cabrecho? Essa aqui vai ser Para a forcinheira, né? Certo Para o forcinho do animal Para o forcinho do animal Aqui vem esse outro lado aqui Porque eu tenho que furar Um buraco aqui Para meter Esta corda aqui dentro Saúde Certo Para ele não ficar correndo, né? Manda brasa aí Aí a famosa suvela, né? É Suvelinha aqui de agaroba Suvelinha de agaroba É Zé Quantos anos de De vida De vaquerice De vaqueiro Rapaz Eu comecei A vida inteira, né? É Eu comecei a trabalhar Com gado Tinha 12 anos No sério Aí daí para cá Os dois Estou de 12 anos Estou com 59 anos Aí vai Aí Nunca Nunca trabalhei Em outro serviço Sem ser gado Vim aprender A trabalhar de serviço E sobrava um tempinho Para outras atividades, né? Mas o forte mesmo É a vaqueiranda É, o gado é o melhor que tem Um tem Outro serviço Que combate o gado não Não pode ficar bom Que a corda é meia E aí Você faz o cabresto Faz o chicote Faço Eu faço assim Eu faço o chicote Trabalho com o couro também, né? Eu monto minha cela velha Para mim mesmo eu faço Meus arreio de cabeça Sei Eu mesmo é quem faço Ele está abrindo aí de novo Para colocar a ponta Para colocar a pontinha aí E fazer o arremate Da cabeçada É isso É isso? Aquele nada mais fino Não tem nada mais fino, né? É bom de se fazer É mais fácil, né? É Melhor de manusear Não é bruto Como é o que vai Torna a furavucida de novo Pronto Aí aqui agora Terminou aqui a Foi O feitiço do cabresto De enfiar aqui a pontinha É Ela já não sai mais aqui, né? Não precisa mais sair Não Fica embutida É É isso? É E está o cabresto Pronto É isso? Aí você bota No que você quiser No jumento, né? No burro No bezerro Certo Muito bem E agora É isso aí Pronto Aqui já Já O cabresto pronto O Zé veio colocar aqui No animal Para poder a gente ter Uma visualização Melhor Certo? Então está aí Cabresto feito Pelo José Matheus Da fazenda Paraná Distrito de Belém Que xerambim Ceará Direto para O nosso torrão Nordestino É isso aí Zé Eu quero agradecer Certo? A sua disponibilidade Para fazer essa demonstração Certo? Agradeço E fica aí Como lembrança Do torrão Nordestino Cabresto Para você Com o seu animal Até mais gente E não esqueça Nosso programa Vai ao ar Às sextas-feiras Às 20h Com reprise Aos domingos Às 13h Às quartas Às 18h E às terças-feiras Às 22h Diretamente para você Aí na sua casa Através do canal 180 da Brisa Net Certo? Então TV Feita para você Gente Eu queria agradecer A vocês A participação Fiquei muito feliz Muito feliz De tê-los novamente aqui A gente se vê muito Por aqui Mas Raramente a gente Para um pouco Para conversar E bater um papo E realmente Essa foi uma oportunidade Para a gente Sentar E dialogar um pouquinho Ouvir o nosso Grande sanfoneiro Ronaldo Que eu achei ele Um sanfoneiro Extraordinário Certo? Principalmente Porque ele é um cara Assim bem Tranquilo Tranquilão Sabe? O homem é tranquilo É tranquilo É tranquilo Deixa o contato De vocês aí Para quem quiser Contratar um show De vocês A gente Como eu falei A gente tem O Água de Cabaça O Água de Cabaça Que é o projeto Mais informal Tem outro projeto Também que a galera Já acompanha aí O oficial de vocês Como chama? A gente usa Evaniel e seus teclados E Ronaldo do Acordeon Evaniel e seus teclados E Ronaldo do Acordeon Certo Aí você Entra em contato comigo É 93386897 Repete aí 93386897 E acompanha o trabalho Da gente Nas redes sociais No Youtube A gente está lá Tanto o Evaniel e seus teclados E Ronaldo do Acordeon Como o Água de Cabaça Como o Água de Cabaça Certo A gente agradece Pela oportunidade Mais uma vez E sempre que precisar Estamos aqui à disposição Eu que agradeço Eu que agradeço Prazer ser A vocês Obrigado de coração Diga lá Ronaldo É isso aí Félix Em primeiro lugar A gente Agradeço a Deus Por estar vivo Estar aqui Agradecer também a você Pelo convite E o telefone de contato Pro Ronaldo do Acordeon É 9369 0565 93 69 69 05 05 65 65 Isso Muito bem Está aí o contato Dessas duas feras Né E Se não tiver Zabombeiro Não sei Pode me contratar Meu cachê é bem baratinho Pronto Isso é É bom É bom É bom E agradecendo também A você aí de casa Foi ótimo Estar com vocês Semana que vem E nós estaremos Aqui de novo Com mais atrações Diretamente do sertão Para a sua casa Não esqueça Torrão Nordestino Toda sexta Às 20 horas E vamos fazer Encerrar com um forró Bem puxado Agora vamos Vamos fazer A sua participação Aqui A minha participação É a sua Eita lascou Vamos lá Vamos lá Vida que só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover dá de dor Fatura tem de poção Tomara que chova logo Tomara meu Deus Quem sai da terra Natal Em outro canto Não para Só deixo meu caririm No último pau de arara Só deixo meu caririm No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Tiver o furioso E puder com o chucalho Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu Me ajude Só deixo meu caririm No último pau de arara Só deixo meu caririm No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Tiver o furioso E puder com o chucalho Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu Me ajude Quem sai da terra Natal Em outro canto Não para Só deixo meu caririm No último pau de arara Deixo meu caririm No último pau de arara Vamos lá No último pau de arara No último pau de arara